Os deputados espanhóis querem que o Governo de Madrid reconheça oficialmente o Estado da Palestina. A mensagem foi enviada através de uma moção que obteve 319 votos a favor, dois contra e uma abstenção. Como seria de esperar, Israel não tardou a reagir e fê-lo através do porta-voz do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Penso que estas declarações dos parlamentos através da Europa só contribuem para que os palestinianos tenham o sentimento de que não têm que negociar. Os parlamentos do Reino Unido e da Irlanda fizeram o mesmo pedido aos respectivos governos. O da França prepara-se para avançar com a moção. A Suécia já reconheceu oficialmente o Estado palestiniano. Anna Nash-Fraoui, da Autoridade palestiniana, diz que este é o momento para um compromisso positivo e para o investimento apenas na paz. De outra forma, Israel vai prosseguir as políticas de destruição das hipóteses de um Estado palestiniano viável. Mas não basta crer, todos sabem que há grandes dificuldades para lá chegar, entre elas o Estatuto de Jerusalém e a forte implantação dos colonatos judeus nos territórios ocupados da Cisjordânia. A Cisjordânia